Música Vamos que vamos! Fé na bola tem todo, confiança tem todo. É uma questão de uma guerreira grenar que, de fato, saiba o seu lugar, saiba a sua força e não abre mão disso em momento nenhum. Valeu, Nicky! Valeu, valeu! Música Não é fácil fazer história na Ferroviária, já estão fazendo, então vamos continuar, com o mesmo respeito que a gente tem com todo aniversário. Isso, chegou na hora certa, que ela estava brigando com ela. Valeu para ela que ela ia fazer um gol hoje. Música 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 Pela nossa equipe, de novo, eu sei que fica um pouco repetitivo, mas é muito verdadeiro, numa sequência de crescimento, eu acho que a constância está trazendo para a gente, é uma característica cada vez mais forte de vocês, a cada jogo a gente fazer aquilo que está sendo bem feito melhor, e se desafiar a fazer ainda melhor aquilo que talvez não seja tão bom. Música 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 Excelente, Andor. Boa lua, vamos, vamos, vamos. Não é fácil fazer história na Ferroviária, vocês já estão fazendo. Com consciência, com inteligência pra jogar, tá? E aonde não vinha, na tática, aonde não vinha a técnica, tem que vinha. Tem que vir. Se vir tudo junto, melhor aí, aí a gente se torna imbatido. 1, 2, 3, gols, R.A. Afe, Afe! Boa noite, galera! Boa noite! 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 Boa noite Não é uma vitória aleatória, as nossas vitórias estão sendo com propriedade, sabe? O time está ganhando, não está assim, a bola bateu lá, não. A bola no pé todo mundo tem, mas entrega não é para todos, e aqui a Ferroviária tem, e cada um de vocês tem isso. Cheguei! Isso, chegou na hora certa, falei para ela que ela ia fazer um gol hoje. Todo jogo ela fala, ainda se deu certo. Como você se sentiu no jogo, no gol? Fiquei feliz de ter ajudado a equipe, acho que o mais importante, independente de quem faz o gol é os três pontos. Agora a gente mantém essa invencibilidade, agora a gente está praticamente classificado, as metas agora vão mudando, a gente quer bater a nossa pontuação que conseguimos no ano passado na primeira fase, então agora a gente vai buscar bater essa meta e não perder mais, acho que essa invencibilidade é o que a gente quer levar até o final da competição, até o final do ano. E acho que o grupo está de parabéns, todo mundo se entregando, todo mundo jogando junto, unidos, acho que isso é o que mais importa antes do gol. E esse gol você dedica para quem? Para você! É porque ela está brava que ela está brava porque eu tomei cartão e agora estou suspensa no próximo jogo. Aí ela é minha companheira de quarto, aí eu dei o gol para ela para ela ficar de boa. Tchau! Tchau!